Aí retrocedendo Muitos anos Trinta e sete Ou trinta e sete Trinta e sete Eu quero uma casa no campo Onde eu posso não pôr Onde eu sou a opção E se não me apresenta E ganha somente a certeza Dos amigos do peito E nada mais Eu quero uma casa no campo Onde eu possa ficar Do tamanho da paz E tenho somente a certeza Dos limites do corpo E nada mais Eu quero barneiros e cabras Bastando solenes no meu jardim Eu quero o silêncio das línguas Eu quero a esperança de óculos E um filho de lugar legal Eu quero plantar e colher com a mão A pimenta e o sal Eu quero o silêncio das línguas Eu quero o silêncio das línguas Eu quero o silêncio das línguas E nada mais E nada mais Onde eu possa plantar Meus amigos Meus discos Meus livros E nada mais Nada mais Onde eu possa plantar Meus amigos Meus discos Meus discos E nada mais